Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu tô trazendo pra vocês, galera, uma gameplay insana, mano, hoje eu tô trazendo o nosso querido Malphite aqui na Top Lane, mano, pra quem não sabe, rapaziada, o Malphite é um campeão extremamente forte, certo? Ele é um campeão tanque da Top Lane e hoje eu vou trazer pra vocês a estratégia do Malphite aí, tanque AP, tá, mano, no top. Como que funciona essa estratégia? A gente vai buildar aí alguns itens de tanque, né, mas também vai trazer um pouquinho de AP pra poder impactar as teamfights com a nossa ultimate, tá? Como que funciona a ultimate do Malphite? A ultimate do Malphite, rapaziada, é muito roubada, tá? Ele simplesmente, ele, não se teletransporta, mas se joga nos inimigos, causando um dano absurdo e também jogando todo mundo pra cima, tá? Essa skill, rapaziada, ela pega em 5 pessoas com a mesma quantidade de dano, tá? Ou seja, rapaziada, se a gente pegar 3 caras aí, 4 caras, a gente consegue dar praticamente insta-kill em pelo menos uns 2, tá, mano? É muito forte mesmo, tá? O Malphite é um campeão que ele é bem esquecido, um dos campeões aí mais esquecidos da Top Lane também, por ele ser um campeão meio de mobilidade reduzida e etc. Mas, vocês sabem que aqui a gente dá moral pra esses campeões esquecidos, né? Bora que bora. Só quero dar um aviso rápido, rapaziada, pra vocês e avisar que eu estou soltando vários códigos de skin aí pela aba Comunidade, tá, mano? Conrado, o que é a aba Comunidade? A aba Comunidade é uma aba aí do YouTube, onde o YouTuber, né, em si, pode mandar texto, pode escrever texto, pode escrever mensagem pros inscritos, beleza? E, é, eu estou soltando agora os códigos que eu recebo lá da Riot aqui pela aba Comunidade. E pra você receber esses códigos, basta você ir lá e pegar o código, mano, que eu vou soltar lá na aba, tá? Se você se inscrever no canal, vai ser mais fácil de você conseguir ver, porque a aba Comunidade, ela vai pros inscritos, né, mano? Então, se inscreva no canal pra você poder receber esses códigos aí, códigosinhos de skin que eu estou soltando pra vocês, beleza, rapaziada? As skins são bem lindas, tá? Mês passado, a gente teve aí a LeBlanc Congregação das Bruxas e o... Calma, calma, calma. A LeBlanc Congregação das Bruxas e também o... Mordecaiser Estrela Negra, tá? Então, não esqueça de se inscrever aí pra você poder receber esses códigos aí que eu estou entregando pra vocês, beleza, rapaziada? Não é obrigado a se inscrever, mas se você se inscrever, você vai ver primeiro e tem mais chance de habilitar o código, tá bom? Vamos dar um B que o cara pegou vantagem, a gente teve que gastar o flash e não teve o que fazer. Porque eu não sabia o dano que esse cara ia me dar, né, mano? Então, era um pouco arriscado ficar. Mas não dá nada, não. Vamos dar um Bzão. Primeiro item, sempre é o itemzão. Acho que eu vou trazer um AP, hein, família? Eu estou querendo trazer AP, viu, mano? Eu estou com vontade, viu? Não, vamos trazer uma capona de fogo, bicho. Vamos dar uma capona de fogo, vamos dar um TPzão bem louco. Sabe que eu sou ousado, né, rapaziada? Sabe que eu sou ousado. Eu jogo que nem um louco, velho. Dá um TPzão aqui avançado e vamos manter a pressão, velho. Mesmo que eu esteja vulnerável a ganks, né, por estar avançado, eu aceito isso aí para ter a pressão de rota, tá? E botar o cara para a torre e deixar meu jungler meio que à vontade para fazer dragão, se tiver oportunidade, é claro. Ok. Estamos bem, pegamos bastante pressão de rota. O que eu vou fazer aqui agora é guardar aqui, ó. Guarda aqui. E guarda aqui. Beleza. Estamos safe. Se o Doutor Mundo vir para cima da gente, só a gente sair correndo. Está bem de boa, velho. É dois tancão no top se encarando, rapaziada. Dois monstros na top lane. Se pegando na porrada, tá ligado? Farmando de boa. Ok. 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 Se ele vir para cima, a gente dá o que? Corre, ó. Porque esse do Malfit, você está com uma rodinha e rouba a velocidade do movimento do inimigo, tá? Mas o que a gente vai mais usar na wave é o W, porque a gente consegue dar dano em área. Ok. Farmou. Só farmando. Pegamos nossa ult. A ult do Malfit é boa, que a gente pode usar para fugir também. Mas, na maioria das vezes, a gente vai usar para dar dano, tá? Estou baitando para ver se ele vem para cima. Se ele vem para cima, a gente consegue matar junto com o Rekarim. A prova é que ele cura, né? Ele não vai vir, não. Será que o Rekarim pega? Nice. Caiu no bait, morreu. Uma bela jogada minha e do Rekarim. Eu beitei ele. E só esperei o Rekarim vir e pegar, velho. Tá ótimo. Vocês viram o dano que eu dei na ult? Foi pouquinho. Mas foi o suficiente para finalizar o cara, né? Junto com o Rekarim, é claro. Ganhamos dentes de ouro. Foi muito bom. Vamos ver se a gente consegue dar um demolido e vazar, velho. Porque o cara não tem TP. Beleza. Demolirzadinho e vaza. Tá bom. Tão bem. Os caras vão querer fazer dragão. Já estão fazendo... Nossa, triple kill. Hum, mais um. Hum, faltou a bot lane, velho. Coitada da Oriana. Coitada da Oriana, velho. Ela jogou muito bem, a Oriana, velho. A Oriana jogou muito bem, família. Mas a bot lane não ajudou, né, mano? Esse é o maior problema da solo do atual. Vamos ver como que acontece aqui. Ué, acho que eu tô pensando em fazer um Malfit AD, hein, rapaziada. Tô com vontade, hein. O que que eu faço? Vamos fazer? Vamos testar? Vamos testar? Vamos dar uma testada no Malfit? Vamos testar o Malfit AD, velho. Eu ia fazer um Malfit AP Tank, mas eu vou fazer... Obrigado, viu? Obrigado, viu? Eu vou fazer um Malfit AD. Minha mãe já chegou como? No Gank do Pão. O que é o Pão, rapaziada? Ó, o Pão. Minha mãe já chegou no Gank do Pão. Coloquei Gank do Pão. Gank Sada do Pão. E vamos que vamos, mano. Coloca os coitados. É Gank do Pão. Mano, eu vou mandar um Malfit AD, rapaziada. De Cutelo Negro e de Hydra, velho. Mano, a Oriana jogou muito, papai. Aquela hora é que a bosta não acompanhou, tá ligado? Coitada da Oriana. Ela jogou muito bem. Ela deu um ult em três caras, velho. Nice. Só a Farma. E o que eu quero aqui? Eu quero só farmar aí e B, velho. Quando o Dr. Mundo mata eu. Nice. Vamos dar B. Depois a gente volta. Tá tranquilo. Boa. Tamo bem. Tamo quase com dois itens. A gente vai ter ult toda hora por causa do cooldown. Do... Do Cutelo, né? Cutelo dá 20% de cooldown. É muita coisa, velho. Nossa, que linda jogada, rapaziada. Que linda jogada, velho. Que linda jogada. Jogaram muito bem no bot. E a Arya ficou no mid, velho. A Arya ficou pra trás. Oriana dando Romming mais do que uma Arya. Absurdo, velho. A Arya é o bom. O Dr. Mundo tá com pressão. Tá com um pouquinho de prioridade, mas a gente vai pegar agora. Com vontade que ele tem. Ele vai perder agora, velho. A Malfit é um lutador, rapaziada. Malfit, pra quem não sabe, na história ele é uma montanha, tá? Por isso que ele dá dano quando ele se joga no cara. Imagina uma montanha pulando na sua cara, velho. Pois é, bicho. Pois é. Absurdo, velho. Seria bom uma trindadezinha também, hein? No lugar do Cutelo, quem sabe. Pode ser que eu mude a build, mano. Em vez de fazer um Cutelo, eu faço uma trindade e um Protobelt. Hum, quem sabe. Tudo pode ser mudado, mano. Tudo depende dos onzobulos. Vamos partir pra cima dessa torre. Vamos dar umas porradas nela, velho. Porque o Malfit... Com essa build, ele é demolidor de torres, tá? O Malfit é demolidor de torres, mano. Com essa build, é claro, né? Com a build de apelho, ele não tem muito dano na torre, não. O problema é que a gente gasta muita mana. Eu tô gastando muita skill, né? Vai sair na porrada, vai cair na porrada, vai cair na porrada, rapaziada. Vai cair na porrada com ele, velho. Nice. Tem que desviar, ele gastou ult já. Beleza. Se ele já gastou ult, então... Já perdeu muito do seu poder, velho. Eu poderia mandar o TPzão no top, mas eu quero usar esse TP pra ajudar o time, velho. Uma luta, hein? É agora. É agora. Calmou. Calmou que bugou o movimento. Não dá nada, não. Não dá nada. Vamos voltar pro top, velho. Tentei dar um TP, mas o cara correu quando me viu. Tá ótimo. Nem faz play. Vai pro top direto. Vai pro top direto, rapaziada. Vai pro top direto. E não a gente consegue pegar o... O Dr. Mundo no... No overzinho dele. Ele fez resistência mágica, achando que eu vou fazer AP. Mas não vou fazer AP. Vou fazer dano. E aquela resistência que ele fez é o Semblante, que aumenta a cura dele também. Nice. Não esqueça também, rapaziada, de dar o like no vídeo, se você estiver gostando, tá? É muito importante o like de vocês. A meta de likes pra esse vídeo são 800 likes, mano. Fortalece aí. Vamos que vamos. Que aí eu trago outra build de Malphite diferenciada pra vocês, né, rapaziada? Vamos que vamos, felas. Partiu. Dá uma avançadinha. Outro demolerzinho aqui, ó. Mano, eu transformei o Malphite num demolidor de torres, rapaziada. Porque esse W dele tá dando muito dano na torre, velho. Aqui o nosso aqui não dá dano nenhum, né? O que o W dá dano... O que não dá, velho. Nice. Qualquer luta que tiver é nossa, velho. Ó, ele fez capa de fogo agora. E parcelou a build dele... Nas casas Bahia. Cuidado que a gente tá sem o caçador no apoio agora, velho. Joga recuado, que se os caras tão no bot, pode ser que o Grave esteja no top e querendo prejudicar a gente. A gente não pode deixar ele fazer isso, velho. Ó, ele vai querer ir pra cima e a gente corre, velho. Luta com ele não. Quando ele luta, ele fica muito forte. Então não luta com ele não, velho. Deixa ele aí. Deixa ele lutado, achando que tá bem. A gente vai dar um B e vai voltar pra lane. Com o Cutelo e também com o Innis da bota, velho. Ok. Meu Deus do céu, velho. Nice. Ai, quase que eu não pego os itens ali. Voltar pra lane. Se ele avançar, a gente conseguir ou matar ele ou pelo menos mandar ele base e finalizar a torre dele, né, mano? Porque a gente tá quase levando a torre já dele. Obrigado. Eu vou colocar um café monstro. Brabo. Bora. Vamos ver como tá aqui. Monstro. E vamos aqui, vamos, rapaziada. Porradão. Nice. Se vacilar, nós engajamos nele. Com o Cutelo é outro jogo, tá? Com o Cutelão é outro game, mano. Nice. Vai farmando. Você não vem, não. Você não aguenta, não. Calma. Sai vazado. Sai vazado, não. Dá pra andar e depois voltar no dano. Nice. Consegui sair. Ah! E tomei a Cutelada no Coco. Tá bom, rapaziada. Pelo menos o time cobrou e deu bastante dano, velho. Tá gigante? Tá giga? Tá giga. Nice. Tá bom. A gente morreu, mas deu set up pra kill, né, mano? Se eu consigo sair do... Sair do... Da Cutelada do Doutor Mundo, eu saio vivo, velho. Tá bom. Pelo menos conseguimos garantir a torre com o time, né? Tamo bem. Fechamos já o Cutelo. E agora eu vou trazer, rapaziada, outro item AD, mano. Que é a Hidra Titânica, tá? Que é pra gente bater com o W, a gente causa mais dano. Vou partir pro mid agora. A gente tá muito tanque já. Viu como a gente tankou o Graves e o Doutor, velho? Não, Oriana. Isso vai pagar a cara, hein? Vai não, vai não, tá? Tava com a mão na cheia. Só correr. Esses campeões papéis é o nosso alvo, mano. É que o Graves tanca muito. AD, né? E o Doutor Ward também. Mas tá de boa. Tamo com o 3 assist. Quase a gente pega as kills ali aquela hora. Puxa aqui. Vamos buscar play agora. Vamos buscar play, velho. Tanto com o R quanto na porrada. MF é um alvo bem potencial pra gente. Vamos só tirar a sentinela aqui. Tentar pegar esse bloco. O Doutor Mundo tá estompado, velho. Top caiu tudo. Eu vou, hein? Hum... Tá bom. Eu matei o Graves, mas não consegui pegar a lanterna. Eu ia tentar ir e depois voltar, velho. Vamos trazer aqui a botinha? Vamos trazer a Hydra o mais rápido possível. Pra gente dar mais dano, né? Aquele café é bem suado. Toma 1 barra 2. Tá suave. Bora que bora, mano. Tem TPzão. Tem drag em 2 min. Tá longe do drag ainda. Calmou. Deixa eu ver como tá o jogo. Tá suave. Oriano vai pro top. Não quer dizer que eu vou pro mid, então. Vamos buscar o Malfitão AD, rapaz. O Malfitão AD, mano. Eu só vou causar muito dano quando eu fechar a Hydra, velho. Aí sim o dano vai entrar. Aí eu vou trazer mais um itenzinho de AP, velho. O Dator Mundão tá como level 11 no top. Eu tô quase no 11. Falta pouquinho. Faltou uns 100 de experiência. A gente já pega esse level 11. O jogo acalmou. O jogo ficou bem calmo, na verdade. Vamos torcer. Os caras não ficaram em build. Dando muita resistência à armadura, velho. Muita armadura, na verdade. Porque senão a gente não vai conseguir dar dano, né? Porque a gente não dá muito dano. O nosso dano é mais bruto. É aquele dano que vem. Mas depois ele... Não fica tão contínuo assim como outros campeões AD, né? Porque a gente tá meio que fazendo uma gambiarra aqui. Que é o Malfitão AD, né? AD tank. Calmo. Só parar o B. A rodinha foi parar na base? Foi lá na base, a rodinha. Tamo level 11. Dá pra nós iniciar uma teamfight e acabar com a luta. Só no R, mano. Calmo. 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 Espero os caras juntar. Boa. Pegamos os caras. Não deixamos nem clicar, bicho. Tem lanterna, trechão. Foi mal, rapaziada, pela Espirro. Vamos dar uma vazada? Vamos vazar? Aqui pode ser um pouco de over, né? Ó. Só dá slow no Dr. Mundo. Corre, corre, bicho. Corre, 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 corre. Só vai dar slow, só. Boa, Oriana. Boa. Recuo, recuo. Tá bom, tá bom. Vamos tentar fazer drag? Vamos buscar a Hydra 2. A Hydra tank, mano. A gente tá com pouca skill, mas tá com muita assistência, velho. Tamo com send farm também. É que o jogo do top é um jogo meio tank, né, mano? Então, acaba sendo assim mesmo. A gente não impacta tanto assim no jogo, né? A gente mais conseguiu trabalhar junto com o Hecarim no começo. E dar vantagem e distribuir pro time. O Dr. Mundo tá tranquilo ali. Vamos tentar dar um pick-off. E ir pra cima desses caras, velho. Com a Hydra muda tudo, tá, mano? Que agora o nosso dano é em área, bicho. Pega aqui o Hecarim que tá com nós. Parceiro nosso, então tá suave. Não tem nem como fugir, bicho. É muito dano. É muito dano. Não da ult, rapazes, mas do auto-ataque, tá ligado? O auto-ataque dá muito dano, velho. Vamos buscar os objetivos. Vamos buscar os farms também. Pra que a gente não fique fraco, né, mano? E a gente tá bem. A gente tá muito bem, velho. O negócio é que as trocas... O ideal é que as trocas fiquem... Boa, Draven. O ideal é que as trocas sejam contínuas, velho. Vamos buscar aqui o próximo item, que é o item da Hydra. E vamos correr pro bot agora, mano. Correr games pro bot, velho. Trevezão. Nossa, esse skin do Draven é da hora, hein, mano? Meio bizarro, mas é da horinha, vai. Draven rosinha. Corre, corre. Cuidado. Cuidado pra não dar over, rapaziada. Cuidado pra não dar over, né? Tá bem. Tem que respeitar os caras, velho. Vamos custar lá de TP? Espera minha ult voltar. Então, cuidado até que bom. Só que se eu tivesse com a transcendência na outra runa, eu estaria com mais cooldown, né, mano? Estaria com 30%. Tô com 20 só. E acaba que minha ult não volta tão rápido. Pressionar o bot, que é a nossa parte, agora. Vou buscar esse GG aí, mano. Tamo bem, então 2-2-4. Se os caras vacilarem, não me pega, mano. O negócio é dar um dive, hein? Vamos demolir essa torre. Ok. Ultou já. Boa, o recarim tá brabo. A gente tanca tudo, porque a gente tá muito tanque. Apesar de não ter dano de auto-ataque, a gente tá muito tanque também, velho. Isso é over, hein? Cuidado, time, que isso é over, velho. Bora, bora. Puxa aqui. Corre, 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 corre. Crestão morreu, azedou, velho. Cuidado, cuidado. Vamos voltar. Vamos buscar o top. Vamos buscar o top, velho. Na real, eu vou dar uma farmada, mano. Vamos fechar a hidra, velho. Falta 300 para fechar a hidra. Se não é farmar aqui os lobos e o sapo, a gente consegue, velho. Bora. Só tem um pequeno, que azar. Vamos ver o sapo, se tem. O sapo tá tendo? Tá tendo, nice. Nice, vou encostar. Se der merda, eu encosto. Deram o TP? Não, ainda não. Beleza. Tá suado. Pelo menos foi só o Draven. Se morrer mais gente, os caras podem pegar pressão e ficar jogando como tartaruga, só pra se defender. Nossa, mas a arreca tá muito grande. Tem jogo, não. É nosso. Os caras ficam se defendendo dentro da base, tá ligado, rapaziada? Acho que acabou. Os caras vão abrir base agora. Aqui tem Jana. Jana é muito chato pra fechar jogo contra a Jana. Não vá pensando o que tá ganhando, não, rapaziada. Os caras segura, viu, mano? Os caras segura. Se não eu não fizer um barulho e fechar esse jogo, os caras segura, mano. Se fosse pros caras não segurarem, eles já teriam dado surrender, tá ligado? A gente não pode errar aqui, velho. Principalmente o Hecarim e o Draven, mano. O Draven já morreu, né? Mas principalmente o Hecarim pode entregar vantagem pra esses caras, mano. Tá 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4 e 0, 5, mano. Tipo, não tem ninguém muito fraco. Não tem ninguém feed dando muito, tá ligado? A gente deu sorte que o Hecarim pegou bastante vantagem no top naquela hora e conseguiu distribuir o Bambutinho. Vamos buscar o Baron? Que é GG, eu acho. Fechamos a Hidrazona. Pegou o Baron, GG. Nice, Baron usado é nosso. Agora é só juntar top, hein, família. Dá B, dá B. Só juntar top e buscar fechar o jogo agora. Nice. Tranquilo. Tranquilo, família. Só junto top e busco o Baron. Busco o Baron não, busco a torre do Nexus. Acho que é GG. Os caras ficam embaixo da torre, a gente consegue o Titan K tudo e causa muito dano em área. Tá, beleza, mano. Calma. Ó o Draven, mano. Nossa, eu dei Flash e R, mas só sai o R. O Flash não foi. Acho que é GG mesmo assim. E é minha ult, velho. Nossa, olha esse Demolir, bicho. Ah, eu vou trazer outro vídeo de Malfit depois. Malfit Demolidor 2. Bora que bora. Ai, trolei. É GG. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Baron Vita. Até o próximo vídeo. Se inscrevam lá para receber as skins e... Tchau. Tchau.